Música Fala, torcida Tricolor! A gente traz novamente o quadro aqui do desafio do pé colado Tá bastante acirrado a disputa E agora quem vai tentar a sorte é o meia Felipe Tontini Tá preparado? Vamos lá, quero ganhar esse negócio aí, vamos lá Então a gente já sabe, né? A gente até lembra pro pessoal São três oportunidades, três chances Se acertar no gol, tu ganha só 10 pontos Nas traves, 30, incluindo as traves ali da caixinha, também 30 Acertou na caixinha, 50 pontos e esse é teu objetivo Boa sorte aí, meu Vamos lá Vai lá Vou pegar mais uma aqui Pé colado, hein? Mais uma Segunda aí, Tontini Entrou aí, entrou aí Bateu na rede lá, hein? Valeu, né? Valeu, valeu Valeu, cinquentinha? 50 pontos aí, então, pro Felipe Tontini Na traves, garoto 80 pontos, então, pro Felipe Tontini Ninguém tinha errado no gol Tu acha justo descontar 20? Não pode acontecer Valeu com todo mundo, pô Não, tá louco Não, então vai fechar em quanto? A gente fecha em 60? 60 60 pontos na tabela, tá bom? Tá ruim? Mas vai tirar o menos 20 ali? Vai tirar Ah, isso não pode acontecer Então vai ter que olhar o regulamento e tirar de todo mundo, pô Não tem jeito de errar no gol? Não Não Fechou em 60, então Fechou em tal Tá, valeu Obrigado, Tontini Valeu Tá aí, você acompanhou o desafio do Felipe Tontini 60 pontos no ranking Fica ali em quarto, quinto no nosso ranking E na sequência o pessoal acompanha aí mais gente tentando a sorte aqui no desafio do pé colado Se inscreva no canal, aproveita aí e te inscreve no canal youtube.com barra Grêmio TV Oficial Se inscreva no canal, Tontini E aí E aí E aí E aí Obrigado.